E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, filho de Gugu reaparece, casado e lamenta. Vejam só, vamos entender todos os detalhes agora pela frente, mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui, tá bom? Sou Washington Lisboa e a partir de agora a gente vamos falar aqui sobre o filho de Augusto Liberato, que seria o João Augusto Liberato, que ele teve que buscar forças para enfrentar a perda de seu pai e as batalhas judiciais que surgiram por conta da herança milionária deixada pelo apresentador. O jovem de apenas 20 anos foi forçado a amadurecer, chegou a morar sozinho, hoje faz faculdade, administra os bens deixados pelo pai e está morando com sua namorada. Casado, não oficialmente, o primogênito de Gugu relatou que vive com a namorada há um ano nos Estados Unidos. A jovem é americana e se chama Gracie, tem 19 anos e não conheceu o sogro. Fato lamentado por João em entrevista a Geraldo Luiz durante uma live no Instagram. O rapaz disse que não teve a oportunidade de mostrar a companheira para o pai. Há cerca de cinco meses da morte dele, João conheceu a jovem e logo decidiram ir morar juntos. Segundo ele, foi amor à primeira vista. Olha só, após a morte do apresentador, o João decidiu que não poderia mais viver na mesma casa com a mãe, Rose Miriam e as irmãs gêmeas, Mariana e Sofia entrou na graduação de comunicação e administração da empresa e desde então vive com a namorada, com quem diz passar pelo processo doloroso com a força da moça, que faz total diferença em sua vida. Passado um tempo sozinho, por a família estar no Brasil, o jovem agradece a companhia da namorada, que está ao lado dele. Agradeço a minha namorada por esse um ano e quatro meses de companhia, que ela está fazendo nesses tempos difíceis. Disse o rapaz, que também fez questão de garantir que ainda não é hora de ser pai e de oficializar a união, mas que está usando preservativo. Olha aí, galerinha, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.